E olha só, a gente volta a falar ao vivo com o Diogo Puget, que tá lá no Teatro Gasômetro com todas as informações do lançamento do Parazão 2023, não é isso Diogo? É isso Felipe, ainda há pouco a gente conversou com o presidente do País Sandu e você sabe da rivalidade. Falou com o País Sandu, tem que falar do Remo. Parazão vindo aí, eu sei que entre as metas a serem atingidas, uma é o Parazão, né Fábio? Boa noite. Boa noite, sem dúvida alguma. Montamos um time competitivo aí pra esse primeiro semestre logo. Já é um time que vai servir como base pra Série C e nós vamos brigar. Isso é um campeonato disputado, mas nós vamos brigar aí pra ser bicampeão paraense. Fala dessa festa aí, já pra colocar todo mundo no clima. Tá de parabéns, não tá o Parazão? Dá nem comer a bola, ainda nem rolou, mas nos bastidores? Não, sem dúvida, cara. E a gente tem visto a evolução da organização do campeonato ano após ano. A gente tá muito confiante, só quem ganha é a torcida, né, e os clubes indiretamente, porque valoriza o produto Parazão. Então tá de parabéns o governo, a Fontelpa, por cada vez mais tá melhorando aí. O produto Parazão, que é fundamental pra gente. Cuidando do nosso futebol da forma que merece. Agradecendo a participação do Fábio Bentes. A gente dá até um tempinho. Daqui a pouco, toda essa cerimônia que você vai ver ao vivo na programação da TV e do Portal Cultura. Mostra aí, Júnior, como tá bonito. Também nosso diretor de imagens, se quiser fazer jogo de câmera. Porque nós temos aqui imagens por tudo que é canto da estação gasômetro. Ó, agora a gente vai invadir os bastidores. O que o telespectador... Olha aqui, ó. Rapaziada aqui, aqui os... Alô, tá aí você pensou que ia fugir de mim, mas não. Porque o telespectador, ele gosta de se fazer parte, de fazer parte, né, da notícia, de se ver. E aqui, esses são os bastidores. Fala pra gente dessa festa. Tá movimentado, olha, pro Gê. É uma expectativa muito grande. Mais um ano a gente, né, nesse trabalho da transmissão do Parazão 2000. Nesse caso, né, 2023, expectativa muito grande. A festa tá muito bonita, você não saia daí. Porque já, já, inicia a transmissão, né, da cerimônia de lançamento do Parazão 2023. E olha, vai aí pra você ver. Bora ver, porque, ó. A população tá grande. Se tratando de Parazão, você sabe, a gente faz de tudo pra que o produto tenha a cara do nosso estado. O que que a Tainá falou, ó. Rapaziada da produção, tchauzinha a galera por trás das câmeras. Quem é essa galera? Ó a galera do ritmo, né? Vamos ver, cadê a galera aí, ó. Tô vendo o representante do Cametá, do Tapajão. Quem é? Companhia de Dança? É, não vamos perder não, estamos aqui. Vamos dançar um pouquinho aí pra galera, pra colocar todo mundo. O que que vocês vão apresentar pra gente? Como é teu nome? Chega aqui. Representante do Cametá, como é teu nome? Meu nome é Laís, eu faço parte da Lumiar de Escola de Dança. E a gente vai tá apresentando, né, abertura, fazendo parte. E é isso, a gente vai levar um show pra vocês aí. Beleza, então já fica como expectativa. A gente vai finalizando a nossa participação por aqui, voltando para o estúdio. Mas daqui a pouco, toda essa festa ao vivo, na programação da TV Cultura. Ô, Ana Paula e Felipe, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo então, Diogo. Eita festaça. Festaça, né? O pessoal que tá em casa acompanhando o Jornal Cultura, a gente já tá terminando por aqui, porque sextou, a gente vai correr pra lá, né, Felipe? E você fica ligado pra acompanhar tudo ao vivo, viu? E aí, eu vou fazer um show.